Olá meninas! Olá meninos! Olá galerinha! Hoje tá aqui pra fazer o vídeo que é Se a vida fosse respondida com... Música! Vamos dar uma meta pra esse vídeo hoje? Vamos! Então a meta de hoje é... 300 likes! E a gente vai voltar com a parte de 2! Se bater essa meta, hein? Então já vai deixar... A curtidinha! A curtidinha! Já vai deixar o seu like! Coloca no canal aqui embaixo! A já assinei as minhas músicas sós e então... Bora lá! A já assinei, vou ligar pra minha amiga! Amigo, não tem nada pra fazer! O que tal você vinha aqui pra casa? Pode! Ai amiga, não sei, mas a gente vai ficar aonde aí na sua casa? Aqui no meu quarto! Tá bom, vou chamar o Laone para ir também! Vou chegar batendo o palma e papapá! Laone! Oi! Vamos na casa de Iris! Tá bom! Senta! Oi! Meu Deus! O que você não foi lá? Fiquei certinho! Miga! É o que, Laone? O que, Laone? O que, Laone? Você precisa me falar! O quê? Qual é a senha do Wi-Fi? Eu juro, eu não aguento mais! Eu preciso muito entrar na internet! Tá bom, anota aí, deixa eu botar sim! Cruzes, Laone, você veio aqui só pra usar a internet? Não vim! Veio sim! Não vim! Veio sim! Ai, para, vocês estão cheias de... Para de brigar, gente! Tá bom, Laone, para aí! Tá! Amiga, eu fiquei sabendo que você tá namorando! Eu ainda não tenho idade pra namorar! Vamos fazer o que aqui? Mas vamos brincar de quem? Porque um joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido Olha quantos cogílios estão na minha foto! Ai, vou agradecer aqui as pessoas! Obrigada! Obrigada! Obrigada, gente! Pelas curtidinhas! Muito obrigada! Muito obrigada! Ah, 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 ah! Ai, por que você me tomou? Ai, por que você me tomou?